Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Gratidão a todo mundo que tá chegando, se inscrevendo, deixando seu like. Obrigada, gente. Bom, vou falar de um assunto aqui bem sério, da moça lá de Brasília. A moça de Brasília gravou um vídeo, que esse vídeo foi retirado do ar. Segundo informações aí que eu obtive, e que eu não vou colocar o vídeo aqui, nem áudio, nem nada, para não comprometer a pessoa, porque eu não quero comprometer a pessoa. Ela teria recebido 200 reais para tirar o vídeo do ar. Isso, pra mim, tem um nome, né? E quem for inteligente aí também vai saber do que eu tô falando. Su, né? Borno. Então, aí tem aquela questão que ela não sabe ler, então ela não conseguiu saber sobre o que era. Talvez ela tenha visto a mensagem e viu lá o valor, 200 reais, e apagou o vídeo. Para ela ter apagado o vídeo do nada, apenas recebendo uma mensagem, eu acho que foi essa a atitude dela. Porque se ela tivesse alguém pra ler pra ela, na hora, a mensagem, ela teria que decidir. Não, por 200 reais eu vou deixar o vídeo no ar. Não, eu prefiro ficar com os 200 reais e apagar o vídeo. Então, eu não sei aí o que que houve, se ela resolveu ficar com os 200 reais por precisão, porque ela precisa, estando hoje onde ela está, em Brasília, ela precisa de dinheiro pra sobreviver, e ela resolveu aí apagar o vídeo. Se, pra mim, no meu entendimento, tá? Aí é uma lógica aí minha. Se eu tivesse o entendimento de, ah, ou eu fico com os 200 reais, ou eu tiro o vídeo do ar. Eu deixaria o vídeo no ar. Porque eu jamais iria aceitar 200 reais pra retirar o meu vídeo. O vídeo que eu gravei para o canal, pra até começar o canal pra ela, né? O que eu acho aí, assim, triste pro lado dela, é que essa moça não sabe ler e escrever. Então, ela precisaria aí, pelo menos, começar a procurar, né? A aprender a ler e a escrever. Porque se ela soubesse ler e escrever, ninguém passaria a perna nela. Ela tá arriscada a acontecer mais vezes, por ela simplesmente não saber ler e não saber escrever. Ela não sabe, como ela não sabe, ela toma a atitude que ela resolve ali na hora e ponto. Mas, eu, dela, eu não tiraria o vídeo do ar. Ou, se ela não sabia, quando ela retirou o vídeo do ar, ela deveria, agora, repostá-lo. Eu devolver os 200 reais, essa é a minha percepção. Não, eu sou mulher e eu não vou me vender por 200 reais. Então, eu vou devolver os 200 reais ou depositar na conta da pessoa e vou manter o meu vídeo no ar. Essa é a minha posição, simples assim. Com relação aos idosos, Eu acho que tá tendo uma ênfase, coisa que eu nunca vi no canal, é levar as pessoas pra escolherem os pisos, a decoração, né? O acabamento da casa, né? Nunca vi esse tipo de coisa no canal. E, gente, infelizmente, eu sou realista. Eu não tenho aquela positividade tóxica que as pessoas têm de... Ai, tudo, que lindo, nananã, nananã. Gente, basta olhar pra senhorinha. Ela tá muito, muito debilitada. Mas, não é pouco, não. É muito mesmo. Então, quando eu olho pra aquela casa, eu falo, é uma das casas mais bonitas feitas até hoje. E por que essa, sabe, essa ênfase em deixar tudo do bom e do melhor ali naquela casa com aquele design de teto que ficou muito bonito. A casa tá muito, tá ficando muito linda. Mas, eles não têm parentes. Ela e o esposo. Então, essa casa vai ficar pra quem um dia? Outra coisa sobre... Eu acho muito sério esse assunto. As escrituras das casas. Essas casas não têm escritura. Não tem um, né? Chegar lá no vídeo e falar, ó, aqui tá... Porque, ó, seria muito bonito essa pessoa gravar no cartório aqui. A gente tá passando a casa para fulano de tal que é o beneficiado. Então, a casa pertence a fulano de tal. Agora, a gente não vê isso. O que a gente vê é a entrega na casa, todo mundo lá feliz e sorridente. Só que esse tipo de ação, de saber se realmente a casa é da pessoa, a pessoa passa a ser proprietária de verdade ali no papel, esse tipo de ação eu não vi até hoje. Não sei por que motivo. Ah, tem canal divulgando muita coisa que eu acho que a pessoa não seria doida de vir e falar tanta coisa que tá falando, tanta coisa que tá expondo, tanta coisa que, sabe, que tá trazendo à tona. A pessoa não seria doida, sabe, de fazer o tipo... Porque, gente, não é porque mora fora do Brasil que não existe regra, não. Existe, sim. Então, a pessoa não seria nem doida de tomar esse tipo de atitude. E muita gente tá começando a deixar o canal, deixar de seguir, deixar de colaborar com o canal por conta dessas dúvidas. Seria muito mais fácil, eu acredito, para o dono do canal vir e falar. falar, sabe, falar, conversar com os inscritos para que essa dúvida não cresça cada dia mais. Chegar e falar, olha, funciona assim, assim e assim. As empresas que não estão no meu nome estão no nome da fulana, da ciclana, por esse motivo, esse motivo e esse motivo. Deixar as coisas claras, gente. Mas para todo mundo, não é só para quem é inscrito dele, não é só para... É para os seguidores do canal dele, para quem não é também que chega lá e vê os vídeos. Porque tem muita gente que é ignorante, tem, mas tem muita gente que é muito inteligente e que tem uma dúvida, sabe, ali, que começa a acender algumas questões, algumas coisas que a gente começa a perceber e que você fala, bom, isso aqui realmente, né, tá bem esquisito, tá bem estranho. E, gente, assim, ó, o fato de fazer o bem é maravilhoso. Eu não contesto isso em momento nenhum. É maravilhoso o fato de você ajudar, de você ir lá, de você ter vontade. Mas já ouvi tanto, porque vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Quando eu comecei a observar, realmente eu vi que a pessoa tem muita razão no que ela diz sobre esses fatos. Então, é... Tem gente que fala assim, ah, já compararam a pessoa até o Gugu, gente. Que televisão que vai querer, sabe, se envolver em umas coisas que já tá aí na internet, já tá estourado, e todo mundo comentando, e todo mundo falando. Eu acho que se a pessoa não vier trazer um esclarecimento, sabe, a tendência é, ah, ele não dá importância, porque são tantos mil seguidores que as outras pessoas que estão trazendo provas aqui no canal, tem pouquíssimos seguidores. Mas, gente, isso vira uma bola de neve. Isso vira uma bola de neve e não tem parada. Uma hora, se tiver algo a ser descoberto, uma hora a casa cai. Porque aquele Gabriel Monteiro, eu fiquei chocada quando eu vi tudo aquilo. Sabe a que ponto o ser humano chega e tá lá, tá? Né? Preso, detido, por conta das coisas que ele fazia e trazia aqui para o YouTube. todo mundo endeusava. Então, eu acho que aí tá faltando um pouco, tá faltando esclarecimento, tá faltando uma posição do dono do canal, como tal, né? Dono, ele é dono do canal. Então, se alguém falar X ou Y sobre mim, eu vou chegar aqui no meu canal e vou dizer. Não, peraí, não é bem assim. Peraí, sabe? Vou expor realmente sobre o que estão falando. Agora, para ele não dar nenhum tipo de satisfação ou colocar uma notinha lá na comunidade dele, acho estranho. Outra coisa também que eu vi aí esses dias, eu falei, mas como assim, né? Ah, dependendo de quantas curtidas tiver este vídeo, ou esse comentário, ou essa foto, eu trago essa história para o canal. Oi? Depende de curtir ou depende da precisão das pessoas? Não, eu estou enxergando que essas pessoas precisam realmente. Então, eu não posso depender de curtida, de coisa nenhuma. Eu vou trazer para o meu canal e ponto. Ah, dependendo de quantos likes tiverem, quantos comentários tiverem, eu vou trazer essa história para o canal. Achei meio... Achei meio não. Achei completamente infundado isso. Então, o meu posicionamento não é em relação ao fazer bem e a não fazer bem. Ah, quer acabar com o canal? Não, gente. Nada disso. São esclarecimentos que simplesmente não vêm à tona. Ninguém diz nada. Absolutamente nada. E quando a outra pessoa vem e fala e traz aí tudo no canal e explana tudo para todo mundo ver, acende sim uma luzinha que você fala, opa, realmente. Aí tem um, sabe, um fundo de verdade. Você começa a enxergar que realmente tem coerência. Tem coerência. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se você aceita opiniões, obviamente, com respeito, porque o que eu estou fazendo aqui é expondo a minha opinião, mas com respeito. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.